Conflito entre Zouvencira-Russi-Suku-Lorubá no Karabau-ne, acontece em Heloron-Rua no Loron-Tolo-Fulang-ne, onde resulta a comunidade de Niuma-Retansuno no Hakane-Emanain-Rito. Conflito entre Zouvencira-Russi-Suku-Rua-ne desconfia e envolve o seu grupo Arte Marciais. Acontecemento-ne, Hahu-ke-de-ihebe-suku-be-usikai-e, post-administrativo-zumalai-municipio-kobalima-e-bahirakano-sida-onda-idebe-vitimane-husi-suku-lorubane-naran-ermizilu-da-kosta-ne. Nyebata-ifuna-ihe-suku-usikai-makahetan-ta-husi-be-ni-ne-e-bani-rasi-on-ni-neri-an-nere-rasi. Ainda que a comunidade de Niuma-Retansuno no Hakane-Emanain-Rito, é o nome de Niuma-Retansuno no Hakane-Fuku-usikai-an-tobalima-e-bani-no-nere-an-ra-si-me-ne-ne-housi-suku-suku-suku-suku-suku-suku-suku-suku-suku-suku-suku-suku-suku-suku-suku. Então, nós temos que fazer isso legal. Mas a relação é com a família. A família também tem um problema? Tem esse problema. Nós temos que fazer isso. Então, se tivermos uma situação, suspeita não é. Quando temos que capturar a família, o que é? O que é? O que foi? Depois, o que é o que é? Aí, o que acontece no dia do dia? O dia do dia do dia, o dia do dia do dia do dia. O dia do dia do dia do dia do dia. A gente tem membros, a escuadra, a Bobonaro. Depois, dia 3 de madrugada, pronto, aconteceu. Se a gente se sentou, a gente se sentou, dia 10 horas. Mas 11, se a gente se sentou. Então, se a gente se sentou, se sentou, se sentou, não se sentou. Mas, se sentou, se sentou, se sentou, se sentou. Então, aí, a salta parte de Louroubania, então, isso causa uma sanomotu, uma tolho estragos, incluindo que as coruas, estragos. Se fez suco Lourouba, o governo atutou segurança permanente e a baliza entre suco e ferro, o de Bela garante segurança da comunidade no russo Mosh apoio à emergência da vítima Sira. O governo de Rússia, instituição relevante, urgentemente, ato, ira, apoio à necessidade básica, para a vítima de ira com a nevema, afetada com o acontecimento nesta. Rua, até lhe, Ruri facilita a comunidade nenhuma, nevema, carretando estragos, tamba, agora, 20 de setembro, mundial, monorais. Tolo, o suba-governo, de Rússia, ministro de Defesa, não segurança, ato destaca, membro efetivo, permanente e a baliza suco Lourouba, por garantir a segurança da comunidade. Além de nesse fisco Carabao, o russo-governo, atutaca arte marciais, tamba, ralo, a população moris, lagmate. Ao exerir, o ministro de Defesa, por garantir a uponça o risco Lourouba, o russo-governo, napla-ta, monta, arde marciais, achte, Obrigado. Obrigado. Obrigado.